A quarta-feira vai ser mais um dia de calor em todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas próximas aos 30 graus. E o tempo fica com nebulosidade variável, principalmente nesta área do território gaúcho, onde deve chover ao longo da tarde. Variação de nuvens na região metropolitana. A máxima pode chegar aos 27 graus em Porto Alegre. No litoral sul, possibilidade de chuva à noite. Em Rio Grande, faz 23 graus. Céu parcialmente nublado na metade norte e no centro do estado. Mínima de 11 graus em Erechim e de 12 graus em Cachoeira do Sul. Já na fronteira oeste, possibilidade de pancadas isoladas no fim do dia. Os termômetros marcam 28 graus em Alegrete. Legenda por Sônia Ruberti